Música Meu nome é Giovanni Nascimento Santos, eu sou gerente de açougue, trabalho dia a dia aqui. Eu venho de bicicleta para o trabalho, eu venho ali da Duque de Caxias até aqui. O bicicletário ficou muito bom, né, cara? Porque a gente que trabalha aqui também, eu fui roubado bicicleta e ele ficou com muita segurança. Tanto a gente aqui do açougue como o pessoal do prédio de cima. Às vezes o cliente vem comprar uma carne aí, para, fecha a bicicleta tranquilo, entra de boa, porque antes eles entravam, ficava só entrando e saindo para ver se a bicicleta estava no lugar. Esse paraciclo aí ficou muito bom, cara. É a bicicleta cargueira, aquela que tem a frente, que põe a caixa e atrás também. Isso se chama bicicleta cargueira. A bicicleta pega uns 80 quilos. Música A gente tem uma faixa de três bicicletas, entrega a maioria de bicicletas, entrega a todo lugar aqui, é o centro todo, tudo de bike. Ficou até mais rápido agora, ficou bom. Tenho oportunidade de moto, mas não, eu vou de bike, é muito rápido e muito melhor. Está mais seguro ainda. Mas os meninos mesmo estão gostando. Fala que é mais rápido, anda tranquilo. É porque agora tem preferência, né? Muito legal, cara. Eu gosto de andar de bicicleta. Música O entrega vai durar meia hora, eles fazem em 20 minutos. Quer dizer, é uma diferença para dentro do açougue, é a correria que está aí, entendeu? Então é muito melhor. Música Música